Música Muito bem pessoal, muito bom dia, está começando o Desperta e CL de hoje, segunda-feira, hoje é 27 de novembro, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, muito bom dia a todo mundo que nos acompanha, tudo bem com vocês? O pessoal já está chegando no chat, já está deixando aí o seu recado, eu sempre peço todas as manhãs, claro, se você puder, diga de onde você está assistindo este programa, nós temos espectadores do mundo todo, então muito obrigado pela companhia, muito bom dia para quem já está por aí, já está comentando, já está trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo também, acho muito legal quando as pessoas compartilham coisas que estão acontecendo por aí, eu já falei no ano que vem, acho que a gente vai arrumar um jeito para eu conseguir ler um pouco mais os comentários de vocês aqui no nosso estúdio, tá bom? Por enquanto seguimos assim, mando um beijo e um abraço para todo mundo que já está chegando por aí, muito obrigado mesmo pela sua companhia, este programa está ao vivo em todos os canais do ICL Notícias, também no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori, lá no YouTube, Leandro Demori sou eu no caso, né? E também, claro, em várias outras redes sociais você nos acompanha pelo Twitter, pela Twitch, pelo Instagram, pelo Facebook e, enfim, pelas mais famosas, digamos assim, né? Claro, nós concentramos os nossos esforços um pouquinho mais lá no YouTube, que é onde a galera assiste mais este programa, estamos tendo uma audiência aí muito boa, inclusive, né? Final do ano toda audiência da imprensa dá aquela caída porque as pessoas já estão um pouco cansadas de ver notícia, né? Normal todo mundo focando no Papai Noel, afinal de contas, né? Porque é exatamente isso que precisamos fazer, mas esse programa segue aqui todas as manhãs como um dos principais programas noticiosos do Brasil. É, temos uma audiência incrível aqui, sempre colocamos aí 13, 14, 15, 16, 17 mil pessoas ao vivo online assistindo nossos programas somente nas redes sociais, mas estamos também ao vivo na nossa rede. Então, muito bom dia a quem nos acompanha pela TVT, TV Aberta São Paulo, Grande São Paulo, pela TV Quirimure, TV Aberta Salvador e Grande Salvador e também pela rádio, nos acompanha também pela Rádio Brasil Atual em São Paulo e pelos queridíssimos da Rádio Heliópolis, a nossa nova rádio parceira aqui da nossa rede. Então, este programa está chegando aos ouvidos também dos rádio ouvintes. Eu sempre falo, se você quiser assistir este programa, assista. Se você quiser apenas ouvir este programa como bom e velho radinho, também você pode fazer isso pela Rádio Brasil Atual e também pela rádio Heliópolis, tá bom? Muito obrigado, muito bom dia a quem nos acompanha aí, o pessoal, os rádio ouvintes. Claro, se você quiser simplesmente ouvir este programa também, você pode através dos aplicativos das redes sociais, né? Acordou de manhã lá, tá organizando a galera pra ir pra escola, tá se arrumando pra ir pro trabalho, tá organizando o café da manhã, tá chegando no trabalho, né? Muita gente chega do trabalho nesse horário, esquecemos disso, né? Este programa não esquece, né? Um tempo atrás, tinha muita gente reclamando e até fazendo piada, né? Que o governo brasileiro ia fazer, os governos estaduais até eu acho que iam fazer ponto facultativo, né? Porque ia ter os jogos da seleção feminina de futebol e como era de madrugada, porque a competição era na Ásia, muita gente falou, ah, mas por que que vai fazer ponto facultativo se neste momento não tem ninguém trabalhando? Gente, vocês esquecem que as pessoas estão trabalhando pra vocês poderem comer, né? O padeiro tá lá 4 horas da manhã fazendo pão, a pessoa que entrega a coisa tá entregando coisa, o caminhoneiro tá levando o alimento pra casa das pessoas, eletrodoméstico, aquela coisa toda. Então tem muita gente, obviamente, que trabalha em horários em que você está dormindo, por exemplo, né? E tem muita gente que nesse horário tá voltando, já encontrei inclusive pessoas que me dizem, né? Que me encontram por aí, falam que ouvem o programa quando estão voltando do trabalho, pessoas que trabalham de noite, de madrugada. Então muito obrigado, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Desperta ICL e o que nós fazemos aqui todos os dias, né? O Jimmy, a gente basicamente lê notícia, né? Mas não igual aquele o seu assistente virtual que você pede pra ler notícias, porque a gente também aqui faz, claro, um texto e um contexto das coisas, né? Se é pra só ler notícia, a gente não precisa ficar aqui, né? Espero que eu não seja substituído dentro em breve por uma inteligência artificial, né? Que possa ler apenas notícias, porque por enquanto as inteligências artificiais não estão fazendo raciocínios complexos, que é o que esperamos fazer aqui todas as manhãs, né? Então, pra você que tá chegando agora e não conhece o Desperta, nós estamos ao vivo todos os dias das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, trazendo as principais notícias que rolam no Brasil, que rolam no mundo também. E claro, tentando explicar um pouco o que tá acontecendo por trás da notícia e sempre que a gente acha necessário, fazendo uma crítica da própria imprensa. Tem muito colega jornalista que não gosta disso, mas este programa não foi criado para fazer amigos, né? Nós estamos aqui pra informar as pessoas sobre o que acontece. Hoje, aliás, faremos uma crítica à imprensa em relação a uma notícia muito importante que saiu nos últimos dias, e vocês verão o conflito de interesses que existe por trás da notícia que ninguém falou pra vocês, né? Claro, sempre vai ter pessoas que estão comentando aqui e ali. Agora, num programa com essa audiência, é só aqui que vocês vão conseguir entender o conflito de interesses que tem por trás de muita coisa que sai na própria imprensa, sendo que a imprensa, obviamente, esconde esse conflito de interesses, tá bom? Então, vamos lá, rapaziada. Ó, pra quem não sabe, eu tenho falado todas as manhãs aqui, o ICL agora tem um portal de notícias, né? iclnoticias.com.br. Então, se você tem o hábito de todas as manhãs ou todos os momentos do seu dia conferir notícias lá no UOL, no G1, no Washington Post, no New York Times, no Clarim, no La República, seja lá onde você consome notícias. E falo dos jornais estrangeiros, porque muita gente que acompanha esse programa acompanha o programa de fora do Brasil, né? Então, brasileiros que moram na Espanha, que moram na França e tal, leem a imprensa local, leem também, claro, a imprensa brasileira, através dos portais também dos sites dos jornais e das rádios e das TVs. Agora vocês têm uma nova opção e é um portal que, olha, tá crescendo muito, tá muito rápido de navegação, não vai consumir a banda de vocês, não é cheio de banner e pop-up, etc e tal, né? Como muitos sites são, né? Que tem aqueles anúncios e tal, como diz o Eduardo Moreira da... Como é que é? Do chá chinês, né? Da erva chinesa, sei lá como é que o Eduardo fala, né? Do negócio pra aumentar o negócio lá, né? Sabe aqueles bandeirinhos? Você tá lendo notícias e de repente tem um negócio lá pra você aumentar, né? O seu desempenho, né? Num portal do ICL Notícias não tem isso. E também o principal, que é o que faz com que o nosso jornalismo seja diferenciado, né? Não tem patrocínio. Ah, mas por que que isso é importante, né? Eu pulo os patrocínios. As pessoas falam, né? Perdão, a pessoa tá lá lendo, né? O site fala, ah, mas tudo bem se tiver um banner ali do Bradesco. Não tem problema, eu nunca clico. Bom, não é essa a questão, né, gente? A questão é o seguinte, se tiver um banner do Bradesco aqui no ICL Notícias, vocês vão ter certeza que quem tá pagando ou ajudando fortemente a financiar a operação jornalística do ICL é o Bradesco. Vocês entenderam? E aí, várias das notícias que a gente todos os dias debate, conversa e explica aqui, não serão mais debatidas, conversadas e explicadas. Eventualmente, várias das notícias, inclusive, que passarão a ser publicadas no ICL Notícias.com.br, porque, sim, teremos novidades por aí, teremos novidades importantes, né? Então, várias das investigações exclusivas que serão feitas pelo time de jornalismo do ICL não poderiam ser feitas se elas atingissem, por exemplo, os interesses do Bradesco. Tô falando do Bradesco aqui, poderia ser qualquer outra empresa, né? Poderia ser, sei lá eu, a Fiat do Brasil, poderia ser a operadora de telefonia, poderia ser qualquer coisa. Gente, quando o dinheiro entra na operação jornalística dessas empresas, o jornalismo sai, tá? O dinheiro entra por uma porta, o jornalismo sai pela outra, né? Nós vimos aí um escândalo, né? Por que não dizer assim? Nos últimos meses, que foi publicado por vários veículos de imprensa, inclusive, talvez o principal deles que começou, que puxou esse fio, foi o site Intercept no Brasil, mostrando que, por exemplo, a empresa Folha de São Paulo, né? Recebe dinheiro da prefeitura de São Paulo pra fazer marketing. Só que isso é publicado em forma de reportagem. E não ficava muito claro pra pessoa que tá desatenta na internet, como eu, como você, como 99 das pessoas que estamos na internet, se estamos na internet, estamos desatentos, né? É assim, né? A gente não tá muito atento quando a gente tá na internet, né? Você tá muito atento quando você tá vendo um filme, quando você tá brincando com a sua filha, com o seu filho, né? Quando você tá lá lendo um livro, aí você tá muito atento, concentrando a sua atenção numa coisa só. A internet por si, principalmente as redes sociais, é um antro de desatenção, né? A gente fica rodando lá, timeline, pra cima e pra baixo, clicando em mil coisas ao mesmo tempo, abrindo um milhão de abas, e isso faz com que a nossa atenção vá pro espaço, né? Então as pessoas que estavam desatentas, consumindo lá a Folha de São Paulo, clicavam naquele link e achavam que aquilo era uma reportagem, né? Uma reportagem isenta, como dizem esses meios de comunicação, né? Aqui nós não somos isentos, aqui ninguém nunca falou que é isento, nunca teve essa pretensão, pelo contrário, né? Isenção não existe. Aí, aos poucos, foi se descobrindo, graças ao jornalismo feito pelos meios independentes, né? Tem gente que não sabe o que é meio independente, né? Você não sabe o que é meio independente? Bom, meio independente é principalmente o meio independente da publicidade das grandes companhias. Isso é um meio independente, né? Tem gente que confunde, que acha que meio independente não tem viés, é isento, é neutro. Não, não. Meios independentes têm viés também, não são isentos, não são neutros. Ninguém absolutamente fala isso, né? Agora, são independentes da publicidade. E aí vimos que, aos poucos, a Folha teve que deixar mais claro que aquilo era publicidade. O portal do CL Notícias não tem isso, tá bom? Então, feita a propaganda aqui, coloca nos seus favoritos, e clnoticias.com.br, que tem notícia fresquinha todos os dias lá no nosso portal. Vamos lá, então. O secar não dá trégua e todas as cidades do Amazonas permanecem em estado de emergência. O estado do Amazonas permanece em alerta. O Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental informou que todos os 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência devido à estiagem. O comitê foi instituído em 29 de setembro desse ano para dar conta do que vem acontecendo lá, né? De acordo com a Defesa Civil, o Amazonas tem 598 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa. 150 mil famílias. Os números são baseados nas informações passadas pelas próprias prefeituras. Os dados alimentam o sistema integrado de informações sobre desastres da Defesa Civil. Os números são atualizados e corrigidos diariamente, podendo sofrer alterações para mais ou para menos. Desde 1º de janeiro até 24 de novembro, portanto, concentrando só esse ano, porque teve uma falta de chuva absurda no norte do Brasil, né? O que não choveu no norte, choveu no sul. Esse ano o desequilíbrio se deu dessa forma, né? Nós temos cidades no sul do Brasil, até agora, sofrendo com chuvas, né? Intensas. Cidades, inclusive, que foram alagadas meses atrás, quando a gente mostrou aqui intensamente, né? A situação dramática no Rio Grande do Sul, essas cidades voltaram a ser alagadas. Santa Catarina também, a cidade de Rio do Sul, a gente viu, né? Sofreu um alagamento terrível esses dias, né? Então, só esse ano, até 24 de novembro, 19.426 focos de calor foram registrados no Amazonas. A região sul concentra mais da metade deles, a região sul do estado do Amazonas, com 10.454 registros. Segundo o Corpo de Bombeiros, de 12 de julho a 24 de novembro, foram 2.894 focos de incêndio combatidos pela corporação. Desses, 811 foram registrados em Manaus e 2.083 no interior do estado. Isso, pelo que a gente tem visto e falado sobre as notícias aqui, essa situação, né? agravada pelo El Ninho, deve permanecer até mais ou menos abril do ano que vem. Não sei se volta a chover no Amazonas e no norte do país esse ano ainda. Acho muito difícil. Lembrando que estamos, salvo engano, o pessoal pode até comentar no chat aí, se eu estiver enganado, mas pelo que eu bem me lembro, agora estamos no período de chuvas no norte do Brasil, né? Então agora deveria estar chovendo mais. E é justamente o momento em que não está chovendo. Quando terminar esse período, vai terminar o período de chuva, então possivelmente teremos aí dias piores pela frente, né? Ainda lá no inicialnoticias.com.br e cumprimento do Acordo de Paris vai além da Amazônia, aponta relatório. O Brasil não está preparado para enfrentar as mudanças climáticas. A constatação está no relatório e política climática por inteiro, documento do Instituto Talanoa, uma organização independente com sede no Rio de Janeiro, escritório em Curitiba e colaboradores baseados em São Paulo e também em Brasília. O levantamento amplo avalia políticas climáticas, nacionais e setoriais e mostra que, apesar dos avanços de 2023, com a redução de 22% no desmatamento da Amazônia, o país enfrenta desafios imensos em áreas como transição energética e agricultura. O relatório foi entregue a vários ministros pelo Instituto. O desmatamento é um dos efeitos nacional e é um defeito nacional e precisamos acabar com ele para o nosso bem, disse a presidente do Instituto, Nathalie Uterstel, em entrevista à Agência Brasil. O documento indica que, antes da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que vai acontecer entre 30 de novembro e 12 de dezembro, aliás, o Brasil está viajando para lá agora, uma comitiva, e inclusive o presidente Lula está indo para Dubai, nos Emirados Árabes. O Brasil tem muito a fazer para cumprir os acordos climáticos de Paris, o Tratado Internacional que resultou da COP21 em 2015 na capital francesa. Especialistas identificaram 17 avanços chamados de firmes, 8 iniciais, 15 em áreas sem progresso e uma área com retrocesso no que se refere políticas públicas em relação a mudanças do clima. O controle do desmatamento na Amazônia e a criação do mercado regulado de carbono são os dois principais pontos da evolução do Brasil nesse caminho. Lembrando que o Acordo de Paris prevê emissão de gases de efeito estufa zero até 2050 e nós já vimos na semana passada aqui uma reportagem, se não me engano, do jornal The Guardian baseado em um relatório da organização Oxfam mostrando que até 2025 seria em tese, tá? Vamos lá, negociado em 2015 o Acordo de Paris. 10 anos até 2025 seria em tese onde o planeta poderia atingir o pico de emissões. Então de 15 a 25 já teria que se trabalhar para reduzir as emissões, mas ainda havia uma margem em lastro porque isso não se faz do dia para a noite para ter um pico de emissões em 2025. Dali para frente até 2050 as emissões deveriam começar a cair. Esse relatório da Oxfam mostra que não vai parar de subir em 2025 e já é muito improvável que se atinja a cota zero em 2050 porque principalmente as principais empresas privadas do mundo seguem como grandissíssimas poluidoras. As principais empresas privadas do mundo não estão levando o Acordo de Paris a sério estão fazendo ou nada ou maquiagem ou aumentando suas emissões. Claro, várias delas conseguiram mudar sua matriz, estão diminuindo mas não é em número suficiente. A maioria está nesse conjunto ou não está fazendo absolutamente nada ou está aumentando as emissões ou está fazendo trabalhos de maquiagem que servem no mais das vezes para fazer marketing mas que não adianta absolutamente nada para o clima. Então, esse é o grande problema em relação aos Acordos de Paris. O pesquisador afirma que população negra é mais afetada pelo calor extremo. Os impactos das ondas de calor extremo são mais intensos para populações de áreas periféricas dos centros urbanos e particularmente para os negros que representam geralmente a maioria dos moradores dessas localidades. É o que aponta o geógrafo Diosmar Filho, pesquisador da Universidade Federal Fluminense e também coordenador científico da Associação de Pesquisa IALETA. Nessas áreas, diz ele, há menos infraestrutura e menos assistência à saúde, ao transporte, ao saneamento e à moradia. E tudo isso tem relação com a forma como vamos enfrentar os efeitos causados pela mudança climática no momento das chuvas ou no aumento de temperatura com as ondas de calor. Diosmar observa que bairros periféricos que geralmente são mais adensados e sem áreas verdes estão também mais sujeitos a problemas de abastecimento de água e de energia elétrica. Todos esses elementos são apontados como fatores que agravam os efeitos de um dia muito quente. O geógrafo lembra que nesses dias é preciso beber mais água. Há áreas onde a água não chega em quantidade e qualidade. Em Salvador, por exemplo, há regiões periféricas que chegam a ficar um mês inteiro sem abastecimento. O estudo está aqui mais detalhado lá no inserionotistas.com.br e claro se está muito quente e você precisa ligar um ventilador ou ar-condicionado vai faltar luz geralmente onde? A gente sabe inclusive como as companhias de energia fazem. Se tem uma situação em uma cidade hipotética aqui mas já vimos acontecer várias vezes isso já está tabulado cientificamente. Se tem uma situação em uma cidade onde há um super consumo de energia elétrica e a empresa não tem condições de atender toda a demanda ela estrategicamente desliga a área de algumas regiões para atender outras. E em tese deveria fazer um rodízio de modo equânime para várias áreas da cidade. Geralmente quem é que fica sem luz numa situação dessas? Periferia. São Paulo você vai deixar o jardim sem luz ou você vai deixar Heliópolis sem luz? Heliópolis não é periferia no sentido de estar na periferia das cidades mas é uma comunidade. Heliópolis vai ficar sem luz. Claro, não vai ser os jardins. Quem é que vai ficar sem luz? Ah, mas os jardins podem eventualmente podem, mas já foi feita essa contabilidade inclusive pela imprensa. Quantas horas fica uma comunidade como Heliópolis ou Capão ou etc e tal e os jardins e Pinheiros e Altos de Pinheiros etc e tal e Genópolis? Então é claro que essa pessoa vai sofrer mais. Se está um dia muito quente tem que beber mais água vimos aqui onde a água chega menos onde tem pior qualidade de água onde há menos árvores onde há menos parques onde há menos estrutura para você conseguir levar um dia extremamente quente. Quem são as pessoas que tem que se deslocar mais para o transporte público? Transporte público esse que muitas vezes não tem ar-condicionado o ar-condicionado não está funcionando. Quem são as pessoas que tem que ficar mais na parada de ônibus em beira de estrada em beira de rua extremamente quente sentindo o calor do asfalto. Então tudo isso piora a vida das pessoas que já têm a vida piorada. Tá bom? O estudo completo está lá no clnoticias.com.br Vamos lá para a BBC News Brasil o maior iceberg do mundo volta a se movimentar após 30 anos tem a foto aqui olha aí o maior iceberg do mundo está em movimento depois de mais de 30 anos preso ao fundo do oceano O A23A como é chamado surgiu na costa da Antártida em 1986 mas quase imediatamente encalhou no mar de Weddell para se tornar essencialmente uma ilha de gelo com quase 4 mil km² a ilha tem uma área equivalente a metade da Grande São Paulo e mais que o dobro da região metropolitana de Londres ao longo dos últimos anos o iceberg vem se deslocando e agora ele já está prestes a ir além das águas antárticas O A23A é um verdadeiro colosso e não só a largura dele que impressiona essa enorme placa de gelo tem cerca de 400 metros de espessura faz parte de uma separação em massa de icebergs da plataforma de gelo Flitsner localizada na Antártida o continente branco na época da separação o local obrigava uma estação de pesquisa soviética Moscou despachou uma expedição para retirar os equipamentos da base temendo que o material se perdesse mas o iceberg não se afastou muito da costa antes da sua profunda quilha ancorar com rigidez nas lamas do fundo do mar de Weddell e agora ele está se deslocando aqui tem uma imagem muito interessante mostrando onde ele estava tempos atrás então agosto junho de 2020 agosto de 2020 o deslocamento dele agora pelo que estão monitorando cientistas estão monitorando ele vai possivelmente se deslocar da Antártida e em direção a outros mares olha para quem quiser saber rapidamente como vai ser o clima em dezembro para além da emergência climática se você quiser também planejar o seu Natal suas férias lá no iclnoticias.com.br tem uma tem informações sobre como vai ser o clima em todas as regiões do Brasil no mês de dezembro então chega lá que dá para ver o que vai acontecer na sua região vamos lá para a revista fórum Millet recua envia a carta a Lula e fala em construção de laços com o Brasil o presidente eleitor na Argentina Javier Millet recuou e enviou uma carta a Lula na qual pede a presença do chefe de Estado em sua posse o convite aconteceu após a visita da chanceler do líder argentino Diana Mondino a Brasília com convite oficial após a vitória de Millet o candidato da extrema direita na Argentina fontes do governo brasileiro afirmaram que Lula não estaria presente na cerimônia de posse o ministro Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social da Presidência disse que o motivo seriam as ofensas que Millet já proferiu a Lula de forma gratuita o presidente eleito chegou a chamar o líder brasileiro de ladrão e corrupto em pronunciamento depois da eleição na Argentina Lula publicou que ele não tinha que gostar ou ser amigo de outros presidentes para ter relações diplomáticas correto né correto a presidência não é ocupada pelo cidadão Luiz Inácio é ocupada pelo candidato que venceu as eleições que está lá nos representando então ele tem que fazer o que é melhor para os interesses da sociedade brasileira né então tá certo o Lula o Lula não tem que gostar de ninguém o Lula vai se encontrar com o Mohamed bin Salman nessa semana que é o príncipe da Arábia Saudita que é um dos caras implicado no assassinato e esquartejamento do jornalista Kachog na embaixada da Arábia Saudita na Turquia o cara entrou na embaixada e nunca mais saiu de lá depois descobriu que ele foi assassinado dentro da embaixada esquartejado dentro da embaixada e as investigações implicam diretamente o príncipe da Arábia Saudita já falei várias vezes aqui um bandido esse cara um bandido né muita gente gosta de falar mas os ditadores e o Maduro e não sei quem não há comparação tá bom não há comparação grande amigo do Bolsonaro aliás o Mohamed bin Salman né o Bolsonaro dizia que ele e o príncipe tinham muita coisa em comum né amigão do Bolsonaro claro que não é amigo né o príncipe lá vai ser amigo do Bolsonaro né mas o Bolsonaro pintava como grande amigão né agora o cara é um chefe de estado o Brasil tem interesses econômicos na Arábia Saudita o Lula vai lá se encontrar com ele não tem que gostar e deixar de desgostar né no mundo ideal o Brasil cortaria relações com todos esses países agora no mundo real ninguém faz isso com um país nenhum poucos países cortam relações os Estados Unidos vão lá e cortam relações com Cuba né que é uma ilhazinha desse tamanho né agora cortar relações mesmo com um país grande não corta por mais barbaridades que esses países pratiquem nem com a Rússia cortou porque tá comprando produtos russos através de outros intermediários né o petróleo russo tá chegando nos Estados Unidos ainda tá gente pra quem não sabe né a tal da sanção lá na guerra da Ucrânia é uma farsa porque o petróleo russo passa pela Índia e vai pros Estados Unidos só tem um atravessador no meio agora e tá pagando mais caro né então o presidente do Brasil não tem gostar ou desgostar de ninguém né isso é balela de política de rede social na carta enviada domingo portanto ontem me lei convida Lula para sua posse que acontece no dia 10 de dezembro sei que o senhor conhece e valoriza plenamente o que significa esse momento de transição para a memória histórica da Argentina seu povo e naturalmente para mim e minha equipe diz a carta em ambas na carta ainda diz que queremos continuar compartilhando áreas complementares em nível de integração física comercial e internacional em ambas nações temos muitos desafios pela frente estou convencido de que uma troca nos campos econômicos social e cultural baseada nos princípios da liberdade nos posicionará como países competitivos em que esses cidadãos podem desenvolver ao máximo suas capacidades e assim escolher o futuro que desejam diz outro trecho da carta ao final da mensagem me lê e diz que deseja que o trabalho de ambos os presidentes seja frutífero e fala em construção de laços olha tudo que se esperava do Bolsonaro aqui no Brasil das pessoas que ajudaram a eleger o Bolsonaro Fiesp Faria Lima imprensa comercial todo mundo classe política em peso toda essa galera comentaristas de redes de televisão esperavam que o Bolsonaro exército brasileiro forças armadas esperavam que o Bolsonaro ia ser controlado no começo da gestão Bolsonaro bom vimos que não adiantou não foi o Milley a princípio tem uma situação um pouco diferente por quê? tem várias coisas diferentes mas primeiro o Milley ao contrário do Bolsonaro não elegeu cento e poucos deputados o Milley ao contrário do Bolsonaro não chega no governo com uma Câmara favorável o Bolsonaro tinha uma Câmara favorável a oposição era a minoria durante o governo do Bolsonaro se somasse os eleitos pelo PSL que tinha sido lembra do PSL né partido do Bolsonaro e os partidos da direita e do centrão que é direita né centrão é direita né o Milley não tem essa base o Milley elegeu se não me engano eu já dei essa notícia aqui 47 deputados 47 deputados você não faz nada na Argentina nada o governo Milley fica paralisado e se falar muita bobagem se fizer muita bobagem corre risco de impeachment inclusive o Milley precisou do Macri direita da Burrit direita pra tentar compor algum tipo de base na Câmara e vai precisar de peronistas também é mas Leandro peronista não é de esquerda não gente peronista é assim hoje em dia literalmente qualquer coisa tem peronista de direita tem peronista reaça tem qualquer coisa por que que isso se dá é uma explicação histórica complexa a gente não vai ter tempo de fazer isso aqui vamos resumir basicamente porque o Juan Domingo Perón basicamente foi tudo isso o Perón teve vários períodos na política argentina né então o Perón foi de esquerda e em outros momentos foi de direita também foi linha dura perseguiu pessoas também é pois é um exemplo mais ou menos paralelo em momentos históricos mais ou menos semelhantes é o Getúlio Vargas que foi um trabalhista de esquerda entre aspas também mas foi um ditador também se alinhou demorou para tomar posição em relação às potências da segunda guerra por exemplo né o Brasil praticamente alinhado com os Estados Unidos e com a com a com o Mussolini com o Hitler né então o Vargas foi um monte de coisa também ideologicamente falando um homem do seu tempo como se diz né na história o Perón também então o Milley vai precisar do apoio de peronistas também não de kirchneristas não haverá imagino nenhum kirchnerista que vai apoiar o Perón né agora o Milley agora o peronista sim então talvez haja um movimento já antecipado do Milley de realmente se enquadrar ao establishment da direita argentina né e vai usar a sua retórica mais para manter a sua base alimentada ali mas na prática no dia a dia talvez e não sabemos tá talvez o Milley é um político da extrema direita a sua vice que foi eleita é de extrema direita tá bom a sua vice vem de uma de uma família militar dos militares que colocavam militantes políticos em aviões e jogavam no mar tá bom e acha que não tem problema nenhum em relação a isso então vamos deixar claro aqui agora talvez haja sim movimento de enquadramento cedo súbito do Milley na Argentina né até porque a direita argentina precisa que o governo o governo Milley dê certo porque o governo Milley vai privatizar empresas né vocês imaginam a quantidade de empresário argentino e estrangeiro que tá de olho nas empresas da Argentina o Milley tá falando que vai privatizar a Petrobras deles lá a estatal de petróleo vocês imaginam a quantidade de gente que não quer comprar esse negócio então assim ó é de interesse grande da direita tradicional argentina que o governo Milley dê certo que não caia que não cometa loucuras então talvez haja esse movimento de fato né gente futura chanceler argentina convida Lula para a posse de Milley e manda carta amistosa a deputada eleita na Argentina e chanceler designada pelo presidente eleito Javier Milley Diana Mondino se encontrou hoje era ontem né 26 ontem né se encontrou ontem para reunião de trabalho com o ministro das relações exteriores do Brasil Mauro Vieira o encontro foi no Itamaraty em Brasília de acordo com o ministério das relações exteriores Mondino convidou Lula para a cerimônia de posse de Milley Mondino e Vieira também discutiram aspectos da relação bilateral entre Brasil e Argentina e o atual estágio das negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia lembrando que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina sem o Brasil Argentina não faz nada né não faz nada nada eu quero ver se a União Industrial da Argentina e se a União da Agricultura da Argentina apoiam as falas do Milley de romper laços com o Brasil isso eu gostaria de ver vocês acham que o Milley está sendo enquadrado porque tomou um chá de consciência gente não claro que não a direita argentina precisava que ele vencesse as eleições porque ele era o melhor candidato em termos de musculatura eleitoral agora chega lá a frente da dos grandes agricultores da Argentina à frente da indústria da Argentina e vai lá enquadra o cara fala aqui eu rompei relações com o Brasil não senhor eu vendo trigo pra lá você vai romper o que? eu vou vender meu trigo pra onde? romper relações com o Brasil não porque é isso eu vendo autopeças pra indústria de automóveis do Brasil eu vou vender pra onde essas autopeças? não vai romper relação nenhuma não romper relações com a China imagina eu mando toda a minha carne pra lá o meu soja vai romper relação com a China porque é comunista não senhor vai não ah não vai não então há sim uma diferença de ambiente na Argentina em relação que tinha no Brasil né vamos ver até onde vai em relação ao Lula ir ou não pra posse bom isso é decisão do Lula né agora minha opinião manda o Mauro Vieira e pronto tá resolvido né o Lula não vai pra posse de de todo mundo vai pra algumas posse escolhe essa vai essa não vou essa não vou não vou por exemplo o Biden veio pra posse do Lula no Brasil não veio né não veio mandou um representante né então tudo bem o Lula manda o Mauro Vieira que é o chanceler né já que vai falar de relações interiores vai pra lá tá representado e pronto eu não mandaria nem o Alckmin né não mandaria nem o Alckmin não é uma desfeita não não é uma desfeita é super comum aliás o presidente da república dos países não vai não vai na maioria das posses de presidentes eleitos vai numa minoria precisa ir na Argentina não precisa o Milen mandou essa carta deu essa recuada tudo bem legal ótimo ótimo incrível mas mesmo que não tivesse acontecido isso precisa ir não não é necessário não há polêmica nenhuma nisso BBC News Brasil como União Europeia e Mercosul intensificam negociações para fechar acordo dias antes da posse de Milen aqui uma matéria de fundo né uma reportagem de fundo mostrando que reuniões virtuais e presenciais aos finais de semana com horas de duração idas e vindas de delegações europeias a Brasília há uma perspectiva de decidir apenas aos 45 minutos do segundo tempo o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia é assim que diplomatas dos dois blocos vem intensificando as negociações para que o pacto seja finalizado antes da posse do Milen três fontes diplomáticas brasileiras e um membro da equipe econômica ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que nos últimos dias as negociações avançaram mas que o principal entrava à conclusão do acordo ainda persiste as exigências ambientais feitas pelos europeus esse acordo está sendo negociado há muitos anos muitos anos e o principal ponto é o seguinte rapidamente os europeus querem exigir do Brasil que caso o Brasil descumpra metas ambientais que seriam negociadas então sei lá meta de desmatamento meta de queimadas quantidade de garimpo ilegal enfim uma série de metas ambientais essas metas entrariam no acordo Brasil União Europeia Mercosul União Europeia qual o problema disso? se o Brasil descumprir essas metas o Brasil é penalizado comercialmente seria justo se houvesse uma contrapartida de penalização então o Mercosul olhar para a União Europeia e falar se você por exemplo descumprir metas de acolhimento de refugiados isso a União Europeia não quer discutir vários países da União Europeia fazem parte das alianças militares que vão lá bombardear a Líbia o Afeganistão o Iraque Gaza não estão bombardeando diretamente mas há navios de guerra da Grã-Bretanha da França e dos Estados Unidos no Mar de Gaza há dinheiro e tecnologia dos exércitos europeus no exército da Relência então os exércitos europeus promovem o caos em vários lugares do mundo e depois uma massa de imigrantes começa a ir para a Europa quando essas pessoas chegam lá a Europa fala não aqui não aqui a gente não quer vocês então o Brasil poderia falar não claro tudo bem então nós vamos também olhar já que o meio ambiente é uma causa humanitária necessária não é uma causa apenas da América Latina claro que vocês têm toda a razão a razão senhores europeus nós temos as metas aqui se a gente descumprir tudo bem vai dar problema agora vamos olhar para as metas de vocês também quais são as metas concessão de asilo asilos políticos acolhimento de imigrantes poderia ser uma meta né o que mais as proteções comerciais que eles os europeus fazem em relação aos seus produtos poderia ter uma série de metas não tem então quem vem apontando isso principalmente é o governo brasileiro olha a gente não vai assinar esse negócio aqui porque o que acontece entra um Bolsonaro de novo na vida daqui a três anos não pelo amor de Deus né aliás não pode nem concorrer mas entra um outro pateta desses começa a tacar fogo na Amazônia o Brasil vai ser penalizado com o comércio exterior tem um ano complicado como é esse ano aqui de seca extrema no norte do Brasil tem mais focos de incêndio Brasil penalizado então faz muito bem a América Latina não aceitar os termos de acordo da maneira como eles estão agora né vamos lá para a política internacional agricultores da Cisjordânia relatam incursões violentas de colonos israelenses agricultores da Cisjordânia tem enfrentado incursões e violência quase diárias por parte de colônias israelenses a informação é do jornalista Sin Furnes da rede Al Jazeera segundo ela palestinos que vivem na região relatam medo constante de terem suas casas e terras roubadas isso aqui não é novo tá isso aqui não é novo projeto de colonização do estado de Israel e que se intensificou muito com o governo de extrema direita Netanyahu isso aqui não é novo os caras vão lá escolhem uma área tomam a terra e a casa das pessoas e mandam as pessoas embora tá bom simples assim assim do jeito que eu acabei de explicar simples assim vão lá escolhem uma área falam aqui vai ser um assentamento e vão lá e pegam as pessoas que moram naquela área mandam as pessoas embora e tomam a terra e a casa das pessoas e quem se recusa é assassinado não é novo nenhuma novidade zero zero não tem ramaz ramaz nesses lugares tá pra quem tá perguntando não tem ramaz aqui aqui ninguém tá falando não existe ramaz aqui não tem ramaz porque a grande desculpa é o ramaz onde tem o ramaz pode ir lá matar 5 mil crianças porque literalmente o que aconteceu em Gaza pode porque tem o ramaz aqui não tem ramaz tá aqui não tem ramaz tenho medo que minha terra seja roubada as crianças estão constantemente assustadas e não brincam mais ao ar livre é muito perigoso disse o agricultor Ayman Assad de 45 anos que relata que ele a mulher e os cinco filhos estão apreensivos com as incursões a principal preocupação é com a produção de galinhas do casal a granja fica distante de sua casa na área C da Cisjordânia segundo ele os filhos também já não frequentam mais a escola isso porque o exército de Israel tem bloqueado muitas das estradas da região todas são aulas online agora Assad acrescenta também que houve constantemente ataques ao campo de refugiados em áreas próximas da cidade de Genin podemos ouvir os ataques com explosões e tiros relata o agricultor aqui várias né vários relatos né a Cisjordânia está ocupada por Israel desde 1967 desde então cerca de 700 mil colonos israelenses se instalaram ilegalmente no território palestino e há anos são registrados roubos de terra além de ataques e destruição dos olivais das pessoas que estão neste exato local há pessoas que defendem isso que acham ótimo acham incrível né parabéns vamos lá na capa do New York Times só pra dar uma olhada muito rapidamente aqui né ainda hoje começa as últimas 24 horas do cessar fogo em Gaza e o New York Times está dizendo aqui que há uma possibilidade que o cessar fogo seja estendido por mais alguns dias no entanto ontem eu vi uma entrevista do ministro da guerra da defesa do exército na defesa do exército do comandante do exército perdão do ministro da defesa que comanda o exército em Israel dizendo que o cessar fogo vai acabar ele não falou quando mas vai acabar e disse claramente que as negociações em relação à libertação dos demais reféns que estão em Gaza serão feitas sob fogo ele falou exatamente isso enquanto estivermos lá no campo de batalha em Gaza vai ter a negociação então falou ontem o ministro disse que não vai ter cessar fogo por muito mais tempo não lá na capa do jornal inglês The Guardian também Israel Hamas War o cessar fogo entra nas 24 horas na reta final e diz aqui o Guardian que o Netanyahu está sob pressão para estender o acordo olha gente só para mostrar para vocês aqui mais ou menos como as coisas estão nos jornais europeus isso aqui é a capa do jornal italiano La Repubblica um dos dois principais mais importantes um dos dois mais importantes jornais cotidianos italianos tem o La Repubblica e o Corriere della Sera Corriere della Sera não della Serra muita gente fala como se fosse o Correio da Serra não é o Correio da Serra é o Correio da Tarde Corriere della Sera Bonaceira da Tarde um pouquinho de cultura inútil também e aí na capa do La Repubblica só para vocês terem uma ideia mais ou menos como as coisas estão isso aqui é mais ou menos generalizado na imprensa europeia como um todo com exceção de alguns jornais ainda o conflito Israel-Palestina deu uma sumida olha aqui nada no primeiro bloco nada no segundo bloco aqui nada no terceiro bloco quarto bloco futebol futebol tênis fofoca de televisão olha aqui isso aqui é toda a capa do jornal aí aqui embaixo olha aqui onde é que está bem longe aqui embaixo um destaque bem pequeno ou seja enquanto Gaza ainda conta os seus mortos agora a guerra perdeu o interesse porque de fato os bombardeios cessaram nos dias do cessar fogo haveria claro milhões de histórias para contar sobre esse massacre mas nós vimos ao longo das semanas todas aqui o viés da imprensa comercial mundial nós vimos o viés e é um viés claramente alinhado aos interesses dos Estados Unidos e da União Europeia que estão alinhados aos interesses do país Israel do regime Netanyahu nós vimos isso aqui eu mostrei várias vezes aqui muito bem gente olha só que coisa curiosa uma matéria hoje exclusiva publicada lá pelo UOL uma matéria muito boa assinada pela repórter Juliana Sayuri que é uma repórter incrível espetacular já editei material da Juliana Sayuri já pude editar material dela publicar material dela na época quando eu era editor executivo do Intercept deu matérias incríveis espetaculares e agora vem com mais uma a Juliana Sayuri que é aquele tipo é aquela tipo de repórter que trabalha de modo sazonal então dá uma excelente matéria mergulha investiga organiza publica de novo então eu sugiro que vocês prestem atenção no nome dela geralmente quase sempre na verdade com coisas muito boas vejam só linhas privadas ganham quatro vezes mais mas transportam menos que o metrô e a CPTM em São Paulo vejam como é gostosa gostoso demais privatizar gostoso demais vejam o absurdo dessa notícia olha só o que a Juliana Sayuri descobriu expectativa privatizar os trilhos de São Paulo para trazer mais eficiência e economia para o Estado realidade falhas graves nas linhas operadas pela iniciativa privada enquanto metrô e CPTM estruturas públicas ficam no prejuízo dados inéditos obtidos pelo UOL revelam que os repasses do bilhete único em 2022 foram quatro vezes maiores para as concessionárias do que para o metrô e para a CPTM aí você vai se perguntar bom mas eles transportam mais pessoas afinal de contas há uma arrecadação do bilhete único e esse dinheiro é repartido entre as empresas que transportam pessoas em São Paulo então se as linhas privadas ganharam quatro vezes mais do que as empresas públicas a gente imagina que elas transportam quatro vezes mais passageiros correto? não falso o bilhete único é a principal fonte de receita tarifária para as operadoras do transporte público em São Paulo transporte público e privado no ano passado estamos falando de 7 bilhões eu vou repetir 7 bilhões de reais arrecadados com o bilhete único que foram repartidos entre as empresas que transportam pessoas em São Paulo as públicas e as privadas as privadas ganharam quatro vezes mais do que as públicas agora vamos lá para os números que se importam vamos lá é as concessionárias privadas tem sido alvo de reclamações no ano passado foram 166 falhas entre trens que pararam nos trilhos descarrilamentos e até uma trombada na Estação Júlio Prestes o próprio secretário da SPI Rafael Benin considera complicada a questão dos repasses a questão é o seguinte cadê o número de passageiros aqui responsável por mais da metade das viagens de São Paulo de São Paulo a SP trans é a primeira na fila fica com 58% do dinheiro logo depois vem as concessionárias hoje recebem 10 milhões por dia nas atas obtidas pelo UOL não há menção sobre quanto metrô e CPTM devem receber o convênio diz a ordem de prioridades nos repasses mas não diz como é feito o cálculo mas uma fonte relatou em off que o governo de São Paulo dificulta o acesso aos dados do repasse o Opuro que a Via Mobilidade e a Via 4 receberam juntas 2 bilhões em 2022 para transportar 500 milhões de passageiros olha aqui duas empresas privadas Via Mobilidade e Via 4 receberam no ano passado só de repasse do dinheiro do bilhete único 2 bilhões 2 bilhões quantos passageiros transportaram 500 milhões de passageiros já o metrô e a CPTM carregaram mais que o dobro disso mas ficaram só com 460 milhões então vamos lá 2 bi 2 bi para iniciativa privada transportar 500 milhões de pessoas para as empresas públicas 460 milhões um quarto do dinheiro um quarto para transportar quantas pessoas 1.23 bilhão de pessoas o dobro então as linhas públicas transportam o dobro de pessoas ganham um quarto do dinheiro do bilhete único e tem menos falhas apesar de tudo isso tem menos falhas porque isso aqui é um projeto vocês não acham que isso aqui é um projeto você estrangular as empresas públicas para mostrar como elas são ineficientes como elas não funcionam como o funcionário público é precioso é vagabundo como os trens são sucateados é claro que são sucateados né e não são também sucateados mas é claro que vai ser você vai entrar numa linha privada vai parecer melhor que a outra os caras estão recebendo 4 vezes mais dinheiro para transportar metade dos passageiros isso aqui é um escândalo reportagem importantíssima está na capa do UOL nesse exato momento na manchete do UOL aliás tá jornalismo de primeira linha feito pela Juliana Sayuri com documentos isso aqui não é opinião do Che Guevara do Mao Tse Tung né do Marighella tá bom isso aqui não é opinião do comunista isso aqui são documentos oficiais que mostram a contabilidade que é feita com o dinheiro do bilhete único resumindo 7 bilhões arrecadados em 2022 2 bilhões foram só para duas empresas privadas que transportam meio milhão de passageiros por ano já as duas empresas públicas que transportam o dobro de passageiros receberam um quarto disso 460 milhões de reais é claro que vai se olhar de fora é claro não funciona não funciona por quê? porque é feito para não funcionar por quê? porque é feito assim para vender é isso é isso fala-se isso há décadas no Brasil e há décadas a gente ouve discurso de neoliberal falando que isso é a teoria da conspiração da esquerda que é mentira que as empresas são ineficientes tudo isso muito bem quem quiser ler a reportagem na íntegra está lá como eu falei na capa do UOL gente olha só notícia quente do dia tá é uma informação obtida pela reportagem do jornal Folha de São Paulo então vamos aqui deixar claro que não é uma informação oficial tá bom é uma informação obtida em off pelos repórteres da Folha de São Paulo no entanto são excelentes repórteres os dois leio inclusive notícia com bastante frequência aqui do Bruno Bogacian e a Júlia Shaib acertam sempre? não gente ninguém acerta sempre nem o Messi acerta sempre ninguém acerta sempre tá bom as pessoas acertam e erram acertam e erram acertam e erram faz parte da vida né agora acertam mais do que erram os dois então vamos lá Lula decide indicar Flávio Dino ao STF essa é a notícia quente do dia o presidente Lula decidiu indicar o ministro da justiça Flávio Dino para uma cadeira ao STF e também Paulo Gonet para o comando da PGR o anúncio deverá ser feito hoje segunda-feira antes do embarque do presidente para a Arábia Saudita as escolhas foram confirmadas pelo presidente a aliados neste domingo portanto é uma apuração que a Folha de São Paulo fez ontem durante o domingo ouvindo pessoas próximas ao Lula segundo o repórter aqui os repórteres da Folha que disseram sim vai ser o Flávio Dino a equipe de Lula calcula que os nomes sejam aprovados no Senado antes do recesso parlamentar com início em 23 de dezembro portanto se a Folha de São Paulo na informação que publica hoje pela manhã estiver correta e vou repetir são bons repórteres que trazem informações quase todos os dias na Folha de São Paulo que muito mais acertam do que erram porque errar todo mundo erra é do jogo agora muito mais acertam do que erram se a Folha de São Paulo estiver publicando essa informação e essa informação se confirmar no fim do dia de hoje ou na semana Flávio Dino estará no STF ainda esse ano lembrando que tem uma sabatina no Senado a qual Flávio Dino deverá passar caso seja de fato indicado no Lula tá bom? Então a expectativa de que essa sabatina aconteça ainda esse ano segundo a reportagem ainda há já um entendimento um acordo do governo com o Senado para que a sabatina seja feita de fato esse ano a decisão foi tomada após uma demora inédita de Lula para indicar os nomes deixando os cargos vagos por mais de 50 dias Dino era considerado favorito ao posto desde outubro quando Rosa Weber se aposentou do Supremo o presidente dizia aliados que seria interessante indicar alguém da estatura do ministro para fazer um embate político no STF a avaliação é que com a bagagem jurídica que Dino tem ele é capaz de ser um magistrado influente na corte lembrando que o Flávio Dino é juiz de carreira Flávio Dino é juiz atuou muitos anos na magistratura então vamos ver como é que a coisa anda ao longo dos dias eu fico mais preocupado com a indicação desse Paulo Gonet Paulo Gonet mostrou alinhamento com o Rava Jato uma série de posicionamentos nos últimos anos não sei exatamente o que o Lula está pensando o que tem na cabeça dele que conversas foram feitas um mistério para mim mistério acho uma indicação bem arriscada aquela indicação assim no limite do republicanismo se é que vocês me entendem vamos ver o que vai acontecer agora Dino no STF de fato agora parece uma realidade e aí vai ter jornalista do Estadão tendo o piripaque do Chaves sabe o piripaque do Chaves o Chaves dá aquele piripaque assim sabe tem que jogar água na cara do Chaves vai ter editor do Estadão tendo o piripaque do Chaves hoje afinal de contas a grande operação queima Dino aparentemente não deu certo eu sou capaz até de dizer que o Lula está indicando Dino agora nesse momento não estou dizendo que por causa disso mas talvez já tomou a decisão mesmo muito por causa da matéria horrível errada errada matéria errada errada que o Estadão deu em relação ao Andaman do Tráfico sabe que eu não duvido disso o Lula estava lá é não tudo bem mas de repente a gente deixa para o ano que vem ou mais para frente aí rolou aquela operação toda que claramente afetava diretamente Flavio Dino para lembrar a tal da Dama do Tráfico ela foi para Brasília ela foi para a Câmara para o CNJ e para o Ministério da Justiça alguém enviou a manchete fulana visita Dama do Tráfico visita Câmara Câmara é comandada por Arthur Lira não alguém enviou a manchete fulana do tráfico visita Conselho Nacional de Justiça né ministro Luiz Barroso assessores de ministro Luiz Barroso receberam a fulana ou assessores porque o Luiz Barroso ministro do STF é presidente do CNJ não a manchete foi em cima do Flávio Dino então eu vou acreditar aqui porque isso é uma coisa que a gente pode acreditar porque é inofensivo né que depois da operação desastrada do Estadão que nós aqui do ICL desmontamos na técnica na categoria com educação sem ofender ninguém sem partir para ataque de ninguém sem expor foto de ninguém ao contrário do que muita gente quer fazer acreditar né que nós fizemos parte de uma campanha de difamação balela besteira mentira picaretagem quem está falando isso é picareta porque não foi isso que foi feito aqui vejam o vídeo de quando eu desmontei a matéria do Estadão na técnica na categoria com informação com documento com a sentença com data de modo muito tranquilo elogiei o repórter aliás elogiei o repórter da matéria agora então assim eu vou acreditar que por birra ela falou ah é então tá bom então toma aí vai ser agora mesmo eu queria deixar para depois do carnaval sei lá eu quando né também o STF entra em recesso aquela coisa não mas toma agora vai tomar então tá aí notícia do dia tá gente muito bem muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou este programa está acabando muito obrigado ao pessoal da Rádio Heliópolis da Rádio Brasil Atual da TVT da TV Kinimure muito obrigado a você que nos acompanhou pelas redes sociais também este é o Desperta ECL hoje é segunda-feira 27 de novembro amanhã de manhã às 7 horas da manhã ao vivo horário de Brasília nós estaremos de volta e agora está começando o ECL Notícias primeira edição então não saia daí não mude de canal como se dizia na televisão antigamente porque o programa vai acontecer neste exato mesmo link tá bom até amanhã e tchau turma a nossa aula com Abdul Hakman Muhammad Malcolm X o homem e a mensagem foi uma aula absolutamente indescritível só assistindo para entender o quão atual é a história de Malcolm X em relação aos problemas que a gente vive hoje em 2023 os problemas de racismo os problemas de opressão os problemas que sufocam boa parte boa parte da população do planeta muita gente pediu para a gente liberar o replay da aula ou porque assistiu e quer assistir de novo ou porque por algum motivo perdeu e está ouvindo falar quão incrível foi a aula a boa notícia é que a gente liberou o replay a notícia ruim é que está acabando o prazo para você poder assistir clica agora então no link que vai estar junto com esse vídeo para você poder assistir esse replay e entender do que eu estou falando malcomex o homem e a mensagem uma aula histórica que você não pode deixar de assistir vamos lá tchau tchau